Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite né, que eu não sei a que horas que vocês vão ver o meu vídeo né eu vim aqui hoje para ensinar vocês fazer um sabão para ajudar no manter o brilho da panela né você que gosta de panela bem brilhando e bem bonita, eu sempre usei ele, adoro então eu vou ensinar vocês tá, a gente vai precisar de vinagre um medidor, 250 ml de detergente, para sua preferência, duas colheres de sabonete, duas colheres de vinagre duas colheres de açúcar e 500 ml de água e sabão em pedra raladinho, pode ser o sabão em pedra que você quiser eu estou usando o sabão IP neutro, tá, esse que eu uso então vamos lá, né, no modo de fazer, né, coloca 500 ml de água na panela 500 ml de água na panela, pode colocar no fogo assim, daí vai colocar, agora você coloca duas colheres de açúcar né, que eu já deixei aqui separadinho eu uso açúcar cristal, vocês acham que pode usar qualquer tipo de açúcar né, e o sabão raladinho ok, agora tem que ir mexendo vai mexendo, né, até o sabão dissolver tudo, depois que ele dissolver tudo, aí eu volto aqui para ensinar o próximo passo olha só, já derreteu tudo o sabão, ó, aí deixa dar uma fervidinha boa, ó, tá, sabão, água, meu sabão e o água e açúcar que eu coloquei aqui, ó tá vendo, olha que belezinha que ficou aí agora eu vou desligar o fogo tá, com ele desligado ó você dá mais uma mexidinha ok tá dando para vocês verem bem, né ó aí aqui eu vou colocar duas colheres de vinagre, ó vinagre de álcool a medida que eu uso é essa aqui deixa eu abrir a vasilha ó 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 duas de vinagre ó aí mexe bem mexidinho mexe, 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 mexe ó ó aí agora eu vou colocar o sabão em pó duas colheres de sabão em pó aí mexe também, vai mexendo até dissolver tudo ó ó o fogo desligado, tá bom ó ó ó ó ó vai mexer, na hora que dissolver tudo, tudo, tudo aí vocês colocam o outro agora que já dissolveu tudo o sabão, ó ó ó ó ó Eu coloquei esse porque é o único que tinha, mas vocês podem pôr de coco, pode pôr neutro, pode colocar o qual vocês quiserem, tá bom? Aí vocês mexem, esperam esfriar um pouquinho e colocam nas tupperware, tá? Pra esfriar, pra depois vocês tirarem e poderem já usar, tá bom? Depois eu mostro pra vocês como fica.